Pensa no seu mundo Pensa no seu dia a dia Pensa você como profissional, mas também como pai, você como cidadão O que você pode trazer para a sociedade, para a empresa, para a sua família O programa vem te provocar para você pensar diferente Para você ver que tudo que você aprendeu talvez tenha que ser repensado Na verdade é uma história que vai se formando No começo você vê a história inteira, você vê partes dela Mas quando você passa pelo programa, você entende essa história e ela faz sentido A questão já não é, vai ser, é quando, com que intensidade vai haver essa revolução O PGA é um programa de média duração Ele acontece uma etapa em Belo Horizonte de uma semana Duas semanas no INSEAD na França E finaliza de volta ao Brasil com mais dois dias Então a consequência é que durante o programa, além do conteúdo Eles também estão recebendo feedback e grupo de apoio para se desenvolver como líderes melhores Acho que a gente tem poucas oportunidades de viver de uma maneira tão intensiva Pessoalmente, intelectualmente, mas também de interações sociais Como a gente tem essas semanas que os participantes do PGA vêm aqui Eu acabei o módulo do INSEAD Voltei para o meu dia a dia do trabalho E eu recebi um comentário que me deixou muito feliz Que ele falou, pô, você está diferente No final, ele deixou um legado para mim De muita coisa Para eu repensar Eu como ser humano E eu acredito que em qualquer negócio Quando a gente busca propósito A gente vai ter grande chance de dar sucesso Não adianta a gente aprender muita coisa Se a gente não souber ser um líder justo Se a gente não souber aplicar isso Eu sou casado com a Silvia Pai do Pedro e da Luísa Eu sou engenheiro Eu sou um amante da tecnologia E gosto muito de fazer esporte Fui nadador por muito tempo Fui vários anos triatleta E hoje eu sou executivo e diretor de tecnologia de uma empresa Eu tento, na minha hora vaga, fazer o meu esporte Que é a minha válvula de escape É a hora que a gente relaxa Que a gente aprende Que a gente avalia como foi o dia Eu sou um amante da Maria